Lucão Bec 365 dias 325 na água Comemorando a prévia e calmaria Joga da laiandra, olhos quebradas Deixa, deixa, dizer o que eu Vida, grida, eu vou desabafar com meus quebradas Comemorar um pouco das minhas conquistas, insista Eu vou estourar champanhe Deixa, deixa, dizer o que eu penso dessa vida, grida Eu vou desabafar com meus quebradas Comemorar um pouco das minhas conquistas, insista Eu vou estourar champanhe Lucão Bec Lucão Bec 365 dias 325 na água Ligando a rocha Comemorando a prévia e calmaria Joga da laiandra, olhos quebradas Deixa, deixa, dizer o que eu Vida, grida, eu vou desabafar com meus quebradas Comemorar um pouco das minhas conquistas, insista Eu vou estourar champanhe Deixa, deixa, dizer o que eu penso dessa vida, grida Eu vou desabafar com meus quebradas Comemorar um pouco das minhas conquistas, insista Eu vou estourar champanhe Eu vou estourar champanhe Eu vou estourar champanhe A CIDADE NO BRASIL